Música Olá cavaleiros e senhoritas, esse é um vídeo muito especial para mim O primeiro motivo por ser um vídeo muito especial é porque o primeiro vídeo do canal em que eu apareço falando Não sendo um vídeo de exercício do curso do Whindersson Nunes O segundo motivo é porque hoje é um dia muito especial para todos os fãs de The Walking Dead Hoje é o dia em que estreia a oitava temporada na Fox Então nesse ritmo de The Walking Dead eu vim deixar minha versão no piano do tema da abertura Mas peraí Já convido vocês para deixarem seu like aqui embaixo, se inscreverem no canal quem não é inscrito Apesar do vídeo ser curto, dá muito trabalho para gravar, para editar, para tocar no piano Então quero ver aí embaixo o mesmo número de likes que o número de visualizações Então bora para o vídeo Música 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 Galera por hoje é só isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você não deixou seu like no início do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E se você não gostou, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho, rapaz Música